A primeira sessão de 2015 começou com manifestação. Membros e apoiadores do portal Participe estiveram na Câmara nesta segunda-feira para protestar contra um pedido feito pelo vereador Fábio Manfrinato. O parlamentar queria que uma charge do site fosse removida. A ilustração retrata uma denúncia investigada pela Comissão de Fiscalização e Controle de que Manfrinato teria utilizado uma licença médica para ir à praia. Nós fizemos uma reportagem, em cima disso fizemos uma charge, tudo com a máxima de credibilidade, com o máximo de interesse público e nós recebemos uma notificação extrajudicial pedindo que o nosso conteúdo fosse retirado do ar em um período de 48 horas. E nós não vamos retirar do ar por entender que o que nós fizemos é um trabalho jornalístico sério, com credibilidade e nós entendemos que o interesse público maior disso é toda a denúncia que está rolando por trás. O vereador afirma que fez o pedido por se sentir ofendido com a forma como foi retratado na ilustração e que tudo não passou de um mal entendido. Segundo ele, tudo foi esclarecido depois de uma conversa com representantes do portal. Foi feita uma charge contra a minha pessoa, na minha visão interferindo a minha família e a gente já passou por alguns outros casos, algumas agressões digitais no passado que isso leva até a gente a ter uma paciência menor quanto ao caso. Em momento algum eu pensei em algum tipo de censura. Logo que foi aberta, a sessão foi suspensa. Os vereadores se reuniram a portas fechadas para discutir a nova composição das comissões. Só depois de muita conversa, foram três horas de discussões que a sessão foi reaberta. Já com a nova mesa diretora da Câmara composta, um a um, os líderes de partido indicaram os vereadores para as comissões. Na escolha dos membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, uma das mais disputadas, dois nomes foram rejeitados em votação aberta. O do vereador Fábio Manfrinato, do PR, e de Natalino da Pousada, do PV. Com isso, a comissão está composta por Thelma Gobi, Robert Valsakai, Roque Ferreira, Fernando Mantovani e Fabiano Mariano. Fora da Comissão de Justiça, o PR conseguiu uma vaga em economia, finanças e orçamento, também bastante cobiçada pelos vereadores. Além de Fábio Manfrinato, os membros são Marquinho da Diversidade, Robert Valsakai, Alexandro Bussola e Lima Júnior. O PV, que ficou de fora das duas comissões anteriores, conseguiu uma cadeira em fiscalização e controle, a terceira mais concorrida. Junto com Raul Gonçalves, integram a comissão. Thelma Gobi, Robert Valsakai, Roque Ferreira e Lima Júnior. Ficaram de fora dessas três comissões principais, os vereadores Moisés Rossi, do PPS e Paulo Eduardo de Souza, do PSB. Enquanto isso, PMDB, PSDB, PT e PP têm representantes em todas. A composição reflete a divisão que se formou na Câmara depois da eleição da mesa diretora no fim do ano passado. Estava diminuindo esse racha, mas com a postura que a maioria teve hoje, que nove vereadores tiveram hoje, estabeleceu-se o racha definitivo entre os vereadores. Eu entendo que hoje, pelo menos, está bastante rachado. Para o líder do governo no legislativo, por causa dessa nova formação, o bienio 2015-2016 será bastante diferente do anterior. A impressão que dá é que no primeiro bienio estava todo mundo se conhecendo e se paquerando. Agora houve o casamento e no casamento sempre tem os problemas, né? Então é mais ou menos isso aí. Começam algumas desavenças, infelizmente. Apesar do cenário acirrado, o presidente da casa, Faria Neto, pondera que as disputas são naturais na formação das comissões e aposta em um bom trabalho dos vereadores depois que a poeira baixar. Essas impasses sempre existem. Comissões formadas, agora é trabalhar. Trabalhar bastante, né? Nós esperamos que durante esses dois anos possamos fazer um grande trabalho e que a cidade fique satisfeita com o trabalho do legislativo.